Neste vlog venho falar-vos de heróis. Eu vou começar a chamada. Ricardo, um L e um 41. O Paulo vai te dar o fato. Estes heróis que acabaram de ver nestas imagens são portadores de deficiência. Mas isso não os limitou a terem uma aventura de natureza no rio. Vamos ter uma descida com canyning, com os miúdos da PPSRM, miúdos com algum tipo de incapacidade e é para eles desfrutarem um pouco do que o Parque Nacional da Peneda-Jerês tem a nível de natureza e de aventura. Esta jornada começa em Ponte da Barca, mesmo às portas do Parque Nacional da da Peneda-Jerês. Uma iniciativa que nós fazemos há oito anos atrás, portanto esta é a oitava edição e eles cada vez que fazem adoram e querem repetir no ano seguinte e então nós estamos aqui para lhes proporcionar um dia bem passado e diferente. A cor é assim. Cor é foca. Tu calças o 45? São mais grandes. Vamos lá ver também se dás saltos grandes, está bem? Na água é que tu vais ter que mostrar para vocês grandes. Poxa, isso é muito grande. Agora levanta. Mais lá cima. Sou mais alto afinal. A empresa Tobogá, com o apoio do Gips, o grupo de intervenção de proteção e socorro da GNR proporcionou a estas pessoas um extraordinário dia de aventura. Um. Sorrir, vamos lá todos sorrir. Sorrisinho à maneira. Não, calma, calma. Um, dois, três. Boa. Siga para a água. Frequentemente privados de fazer este tipo de atividade puderam fazê-lo em segurança no meio de muita alegria e de muitos sorrisos. Afonso Vilela, modelo foi o padrinho desta iniciativa. Eu acho que estes miúdos aqui hoje levam uma experiência que se vão lembrar o resto do ano tal como têm sido os anos anteriores e espero para o ano poder tê-los cá outra vez também. O Sérgio está hesitante. Não é fácil. Coragem, Sérgio! É muito gratificante levar estes miúdos que normalmente não têm acesso a este tipo de atividades e aqui nós fazemos perceber que tudo é possível. Dá para perceber que qualquer pequeno divertimento para nós é normal para eles é extremamente delicioso e é fantástico de ver só o riso sincero deles. O canyoning é uma atividade que permite mesmo o contacto com a natureza. E assim vê-se a alegria nesta gente. Estas pessoas levam muita felicidade no coração, muita alegria como qualquer um de nós leva. eu venho sempre, falhei um ano e vou sempre alegre porque é sempre um momento muito divertido. Este foi um dia diferente para estes jovens. Foi também um dia diferente para mim e no qual eu quis partilhar com vocês. O que é que mais gostaste? De todos os momentos? Do safe tubo. Até da água fria! Sim! Também gostaste da água fria? Morrer! Água fria! O que é que mais gostaste? Descer para baixo. Para o rio. Os guias. São fixe! É sempre bom ver estas pessoas a sorrir. Eles dão-nos aquele abraço que ninguém dá um abraço assim. O que é que gostaste mais? Escorregar nas palmas. Escorregar nas pedras? Sim. Vais feliz e bora? Vamo! Porquê? Porque foi bom! Au! Acima de tudo é a partilha. A partilha do que é o nosso gosto pela atividade, naturalmente, e a partilha que eles nos dão a nós de alegria. Porque é fantástico as pessoas só ao mesmo participante. Não percam o próximo vlog, porque nós também não!